Música Eles são jovens, conectados e criminosos. A tecnologia mudou o jeito de tirar dinheiro das vítimas. Essa mesma tecnologia dá às golpistas a sensação de impunidade. E eles ficam bem à vontade nas redes sociais, recebendo o dinheiro que levam das vítimas. São chamados ralgos, ralgos. Jogo gelo no meu copo, que eu não tô pra brincadeira. Cê foi cair nessa besteira de mexer no celular. Depois ficou de cara feia, me mostrou que a noite inteira. Que desgraça eu te chamei, eu te fui pra esvaziar. Cê bebe do meu copo, que hoje a noite vai ser cheia. Eu me responsabilizo do que cê ouviu falar. É minha brincadeira, só tem buceta e teta. O nifós tem que correr muito pra poder me alcançar. Vesse pra eu te olhar, esse seu rambo vai me matar. Deixa quem fala poder falar. Esqueço mesmo que só fala, nunca vai entender como é que é a visão do lá de cá. Manda beijo que eu te noto, faz dias querendo foto. Vão piratidão, o pé nação só pra você sugar. Quem se foi é tiro pro outro, esquecido, vai ser lembrado. Sobe pra que tá privado, logo tá aí pra marolar. Coloca o gelo no meu copo. Meu dia é propício pra embriagar. Hoje nada vai tirar meu foco. Multiplica a grana pra não gastar. Olha o gordo, sai pra lá. Rap hoje é moeda de troca. Quanto mais visos cê tem, mais vadias a sua volta. Quanto mais tempo cê tem, menos grana na sua conta. É por isso que eu peço, põe mais gelo no meu copo. De cara feia, meu parceiro, vejo o bicho não. Essa porra é Nordeste e Bahia, os vetins tem o dom. Do 0713 nós não tá parado não. Pode coroar, porque o novo rei chegou. É só questão de tu esperar, tá? Chego sem chamar. Se eu esperar convite, eu sei que nunca vai rolar. Só pra te avisar, que eu tava aqui bem antes mesmo do primeiro som bombar. Já tô ouvindo cês falar, onde saiu esse cara? Que não é degrau de mano, não para de inovar. Um rapaz só vem pra criticar. Mas nunca liguei, nem agora que eu vou ligar. Sinto história pra contar. Uiê! De cara feia, meu parceiro, vejo o bicho não. Essa porra é Nordeste e Bahia, os vetins tem o dom. Do 0713 nós não tá parado não. Pode coroar, porque o novo rei chegou.